Tira aqui a demo de Dragon Quest Breeders 2 Tira aqui para a Tem gente de jeito que vêm fazer aqui Tem gente de fantasia aqui O que é isso? O que eu tenho que fazer aqui? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?